Obrigada, doutora Maria Tereza. Super apresentada. Passa a palavra, então. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, com certeza. A gente fez o lançamento em São Paulo, eu com uma boa paulistana. Eu gostei muito de fazer o lançamento lá. Mas também tenho muito prazer de vir aqui no Rio de Janeiro. Gosto muito de vir aqui, ver a praia, tentar relaxar um pouquinho da nossa vida estressante lá de São Paulo. Então, é um prazer estar aqui e conversar com os senhores. Eu agradeço as nossas colegas autoras, na figura da doutora Cristiane, por ter organizado essa oportunidade de termos vindo aqui à cidade maravilhosa, dar um tempinho, um break lá no nosso dia a dia. E espero poder contribuir um pouquinho com a operação, com o direito ambiental na vida dos senhores. Como o meu background é bem prático mesmo, eu comecei a estagiar no primeiro ano de faculdade, e desde 1999 eu atuo em direito ambiental, eu vou trazer aqui uma visão um pouco mais prática, não acadêmica, tentando trazer um pouquinho do meu dia a dia para os senhores, nessa nossa lida com o direito ambiental. A súmula que coube a mim é a súmula 601, um pouquinho diferente da súmula anterior, ela não é tão antiga, ela é de 2018, bastante recente, e ela traz... Está fazendo um barulhinho, não é? Acho que os senhores me ouvem, de qualquer jeito. Está ligado? Ah, está bom, agora está. Ah, então está bom. A súmula 601, eu vou ler o enunciado, que é o seguinte. Deixa eu passar aqui. Em primeiro lugar, não posso me esquecer, a gente está aqui também trazendo um pouquinho do nosso livro, em matéria ambiental, e não pôde estar presente, mas eu agradeço a ela também por ter me ajudado bastante para elaborar esse nosso artigo. Então, finalmente, Súmula 601 do STJ. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. O leading case que trouxe, que é objeto dessa súmula, ele é um caso que não trata de direito ambiental, pelo contrário. É uma ação civil pública proposta no estado de São Paulo, em face da ABC Transportes Rodoviários, do município de Taubaté, e ele lidava com uma questão relacionada à cobrança de tarifa pelo serviço de uso de transporte público coletivo. Então, ele foge um pouco do nosso tema, do nosso seminário aqui, das nossas conversas. Eu vou deixar esse espaço para a curiosidade dos senhores, adquirindo o livro, poderem, se quiserem, se tiverem interesse, se aprofundar um pouquinho mais na questão específica de como a gente chegou a essa súmula 601. Então, o que a gente pode trazer bastante formal sobre o texto? O entendimento jurisprudencial amplia o conceito estabelecido na Constituição Federal de 88, uma vez que consolida a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ações civis públicas, não só para a defesa de direitos difusos e coletivos, como também para direitos individuais, homogêneos dos consumidores e equiparados. E o que a gente vai focar aqui na nossa tarde de hoje é o direito ambiental e a atuação do Ministério Público nessa defesa do meio ambiente, ele que é o legitimado para propor a ação civil pública. E o Ministério Público, que está muito presente na minha vida, sempre como parte adversa, ele tem três funções principais. uma preventiva, uma reparatória e uma repressiva. Essa estrutura, bastante simples, ela foi proposta pelo ministro Herman Benjamin, mas ela traz um resumo muito visual do que o Ministério Público faz em defesa do meio ambiente. E a gente vai passar, em especial aqui no nosso artigo, com a questão preventiva. E o que eu me propus a fazer no artigo é trazer um pouquinho das tendências de teses e temas que o Ministério Público traz em ações civis públicas. E como a gente tem ação civil pública de direito ambiental de várias matérias, a gente poderia falar sobre energia eólica e meio ambiente, a gente poderia falar sobre áreas contaminadas, a gente poderia falar sobre direito agrário, e a gente precisava escolher um tema, eu escolhi o tema dos grandes acidentes ambientais, porque é algo que eu tenho experiência e chama a atenção de quem atua com direito ambiental. Realmente é algo que nos deixa um pouco perplexos esses últimos acidentes que aconteceram, mas trazem também novas teses e novos meios de atuação do Ministério Público. O primeiro acidente, o acidente de Mariana, amplamente divulgado na mídia, em 5 de novembro de 2015, quando houve o rompimento da barragem de Fundão, galgamento da barragem de Santarém, e a gente teve mais de 600 quilômetros de degradação na bacia do Rio Doce. Esse acidente já deu causa a mais de 80 ações civis públicas. Então, a gente brinca lá no escritório que é quase um contencioso de massa de ação civil pública, porque cada 15 dias a gente se vê enfrentando uma nova ação civil pública. Mas por quê? Por que tantas ações foram trazidas? Porque, efetivamente, o dano foi muito extenso, envolve não só danos socioambientais, como danos socioeconômicos também. E o Ministério Público, como ele tem a sua independência funcional, muitas vezes, um mesmo tema pode vir a ser questionado pelo promotor da municipalidade local, como pelo Ministério Público Federal, em BH, e assim a gente tem que lidar com essas questões de como compatibilizar tantas ações civis públicas e uma mesma reparação. A ação principal do caso, a gente fez questão de colocar aqui, tem mais de 40 páginas de pedidos. Então, os senhores podem imaginar que são muitos pedidos, de todas as sortes. e uma causa de 155 bilhões de reais. Quando veio a primeira ação civil pública, que foram 20 bilhões de reais, a gente já pensou, nunca me deparei com uma ação dessa. Não, isso aqui é um caso impensável. Onde já se viu 20 bilhões de reais? Como a gente vai fazer uma reparação nesse valor se tiver que pagar uma compensação? E essa era uma ação civil pública proposta pelas partes, pelo governo federal, e os governos estaduais de Minas e Espírito Santo. Quando veio a ação civil pública do Ministério Público Federal, de 155 bilhões de reais, aí a gente falou, meu Deus, não. Agora o céu realmente é o limite. Impressiona, sim. O Ministério Público até, obviamente, não teve nem tempo, nem os técnicos suficientes para efetivamente valorar esse dano ambiental, para fazer a propositura de uma ação, e eles fizeram uma analogia. Qual foi a analogia? Eles pegaram o valor de remediação que tinha sido arbitrado no caso da BP, da British Petroleum, de um caso não brasileiro, transformaram o dólar em real e chegaram a uns 155 bilhões de reais, porque precisavam pôr um valor da causa. Já o caso do acidente de Brumadinho, que envolve a empresa Vale, que é acionista da Samarco, como todos sabem, e causou o dano ao Rio Paraupeba, a gente também tem uma ação civil pública muito relevante de 100 bilhões de reais. Então, o que antes chamavam atenção por ações milionárias, agora a gente tem ações bilionárias. Então, como lidar com isso no dia a dia da empresa, dos investidores, de acionistas, investidor estrangeiro, em Samarco, a BHP está sendo autuada no exterior, na corte da Inglaterra. Então, são várias questões sendo tratadas com diversos e diversos interlocutores. E essas ações civis públicas, elas trazem algumas teses em comum. A primeira delas, que é bastante clara e necessária, é a reparação do dano patrimonial. E o Ministério Público tem buscado demonstrar o nexo de causalidade existente entre a degradação e a atividade do poluidor. É claro que, em um caso de um acidente de essa magnitude, o nexo de causalidade é muito claro e evidente. ninguém discute não ter nexo de causalidade ou não ter a obrigação de reparar. A reparação do direito ambiental em direito civil é objetivo e solidário, independente de culpa. Não é essa a questão que trata uma ação civil pública como essa. São outros detalhes, obviamente. E o Ministério Público, ele costuma colocar no polo passivo da ação não só as empresas ou a pessoa física que causou o dano. E isso não é diferente em casos de acidentes ambientais. Quem que o Ministério Público também coloca no polo passivo? O órgão ambiental que licenciou, os órgãos ambientais envolvidos na ação civil pública. Por quê? Qual que é a responsabilidade específica desses atores? A própria União, os Estados, fizeram a parte deles de fiscalizar, não fizeram? O licenciamento estava correto, não estava? Então, são uma série de questões que são envolvidas. A gente lá no escritório, agora a gente também tem um caso muito interessante que até comentei com as meninas aqui quando a gente estava discutindo, que eu nunca tinha visto. Não é um caso de grande acidente ambiental, mas é um caso que envolve a floresta amazônica. E atualmente, falar de floresta amazônica, todo mundo fica muito ressabiado. Foi antes do assunto sair na mídia por conta dos desmatamentos e etc. mas o Ministério Público colocou como rol junto com a empresa que alegadamente causou o dano ambiental, pessoas físicas solidariamente responsáveis. E quem são essas pessoas físicas? Os diretores e dois ex-acionistas, pessoas físicas. A gente lida com bastante ação civil pública lá no escritório, mas eu nunca tinha visto pessoas físicas serem colocadas como solidariamente responsáveis pela empresa da qual trabalham ou são acionistas. A gente defende que isso não deveria ser correto. Existem outros meios de alcançar a pessoa física se teve alguma... se agiu com alguma omissão ou teve alguma ação relacionada àquele dano. Mas, enfim, é uma tese bastante nova. A gente ainda... Eu não vi replicar em outras ações, mas a gente também já aprendeu com os acidentes que o Ministério Público, assim como as empresas, tentam melhorar a sua posição de sustentabilidade, etc., e meios de cuidar do meio ambiente. O Ministério Público também aprende com as ações civis públicas. Eles começam a replicar as teses de uma maneira mais firme, vêem onde há espaço para melhorias. Então, a gente está agora apostando se essa nova tese vai ser replicada ou não pelos meus clientes. Eu espero que não, mas eu sempre gosto das novidades do Ministério Público que deixam o escritório bastante animado. O que mais que a gente tem de comum nessas ações civis públicas? A inversão do ônus da prova. Eu não vou me alongar, porque é tema de uma das súmulas que a gente vai falar no segundo painel, mas é muito comum, já virou quase praxe, nas ações civis públicas por conta de dano ambiental, o Ministério Público solicitar a inversão do ônus da prova e daí a parte precisa provar que não houve o dano ou que não existe o nexo de causalidade ou que ele não é o autor para poder afastar a responsabilidade ambiental. A outra questão que é bastante comum e a gente vê muito nos casos de reparação de grandes desastres é a reparação dos danos socioeconômicos e humanos. Os danos socioeconômicos são muito relevantes em casos que há que o acidente atinge comunidades locais, por exemplo. Então, você tratando qualquer acidente num rio que você pare de poder que seja suspensa a atividade de pesca, por exemplo, existe um dano socioeconômico que merece reparação. O que isso não há contestação alguma e a gente precisa só verificar qual é o valor dessa compensação que tem que ser paga, como vai ser paga, vai ser emergencial, não vai, como que você vai fazer pelo período que está apurando o dano, o que você paga para essa pessoa, para esse indivíduo, são várias questões que também são levadas em consideração. Agora, com relação também à reparação, o Ministério Público tem trazido, e não só em casos de grandes acidentes, o que ele chama de uma indenização com função pedagógica. A indenização com função pedagógica seria uma indenização adicional, aquela da reparação, ou seja, não conseguiu compensar, vai indenizar, além disso, vamos pagar também, vamos solicitar também uma indenização pedagógica. A gente precisa ter um pouco de cautela quando a gente lida com esse tema, porque no Brasil, me parece que a indenização não tem caráter punitivo. A indenização não é uma sanção aplicada ao empreendedor ou ao poluidor pessoa física. E a gente tem que lembrar que isso, quando você lê a fundamentação, nos parece que vem do direito anglo-saxão, do common law, não do civil law, que é o que a gente tem aqui, do que eles chamam de punitive damages. Lá sim, no direito americano, você tem o punitive damages, que vai ser como se fosse uma sanção, quase que uma sanção, para você não replicar aquele dano. Tanto é que ele tem relação até com o poder financeiro de quem está recebendo aquela indenização, aquele punitive damage. Então, a gente tem que avaliar essa questão com alguma cautela. A questão também, que vem com bastante recorrência, é a indenização pelos lucros cessantes ambientais ou danos intermitentes, ou intercorrentes. o Ministério Público requer a reparação à sociedade pelo lapso temporal entre a ocorrência do dano e a recuperação das funções ecológicas do meio ambiente. E essa avaliação, os senhores podem imaginar, é de difícil quantificação. Então, quanto valia? Vamos supor, um por um exemplo simples. Então, cortou uma árvore sem precisar cortar, e aquela população, aquela família que vivia com um bem ambiental ao seu lado ficou quatro anos sem uma árvore. Então, qual é o valor dessa indenização? E como ela pode ser acumulada com as outras reparações para que seja feita uma reparação justa? Então, requer também uma série de cuidados. Outro ponto que é recorridamente, reiteradamente trazido, é a indenização pelo dano extrapatrimonial coletivo. Então, o Ministério Público vem pleiteando, sim, o reconhecimento do dano extrapatrimonial coletivo, um pedido de danos morais ambientais. Qualquer ação civil pública, eu arrisco dizer que qualquer ação civil pública com alguma magnitude tem um pedido de danos morais coletivos. Também de muito difícil quantificação, porque envolve questões não só relacionadas ao dano em si, mas o que aquela comunidade, o que a população, o que a sociedade sentiu pela perda daquele bem ambiental. e o judiciário já tem entendido e a gente tem a grande maioria dos casos, a grande maioria das jurisprudências é na aceitação desse dano moral coletivo. Eu acho que cada dia fica mais difícil tentar apresentar aqui teses e razões ou argumentos contra o dano moral coletivo em matéria ambiental. Outra questão que chama a atenção nas ações civis públicas ambientais é o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O que chama a atenção? Muitas vezes, o Ministério Público já põe como réu o acionista da empresa que causou o dano. Não faz todo aquele caminho que existem argumentos que deveriam ser feitos para você primeiro ter uma decisão do juiz aceitando a desconsideração para depois alcançar os bens dos acionistas. E essa desconsideração tem requisitos. Não é porque é pedido que automaticamente a desconsideração acontece. A Lei de Crimes Ambientais trouxe um artigo bastante específico sobre o tema que diz o seguinte. Poderá ser o artigo 4º da Lei 9.605. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica porque sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. O que a gente não tem no direito brasileiro, ou pelo menos eu ainda não encontrei, é uma definição jurídica do que seja obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados. é um termo que não é encontrado em outros artigos, que não é utilizado. O que seria um obstáculo ao ressarcimento? E no direito civil, a gente tem regras específicas para desconsiderar a personalidade jurídica. Então, ele deve, me parece, ser admitido de forma excepcional apenas quando comprovados os requisitos exigidos pela legislação. ao que vinha sendo conhecida como o MP da Liberdade Econômica, que virou lei da Liberdade Econômica, muito recente, foi muito debatida, existem ali alguns requisitos adicionais para tentar esclarecer ou talvez deixar mais, eu não digo mais difícil, mas requisitos específicos para que possa ser alcançada a desconsideração da personalidade jurídica. Mas a gente também vê pelo lado do empreendedor que muitas vezes os acionistas já agem como se parte fossem. E daí fica mais difícil de você excluí-lo do rol de pessoas relacionadas àquele acidente. Então, a gente acredita que realmente a discussão da desconsideração é de extrema importância e que deve ser analisada com cautela. Outro tema que tem várias repercussões é o envolvimento dos atingidos. Então, o Ministério Público busca envolver os atingidos na tomada de decisão dos programas socioeconômicos e socioambientais. Esse é um tema de extrema relevância. Precisa, sim, ser dada a voz às comunidades locais, aos atingidos, às atingidas. O que a gente precisa entender é qual é o melhor meio disso ser alcançado. Muitas das vezes, a gente vê estruturas para que sejam ouvidas essas comunidades tão complexas que acabam deixando um tempo muito grande para que seja encontrada a definição, a solução daquele problema. E, às vezes, a gente tem que... Por exemplo, como você vai valorar um dano ambiental quando você vai ouvir a comunidade que foi atingida? Qual é o processo que isso tem que ser feito? Se o processo é muito longo, aquela comunidade fica muito tempo sem ter uma resposta, tanto do judiciário quanto do empreendedor e a sua justa indenização. Agora, outro dia, eu estava até... Se eu tivesse tido conhecimento desse caso antes do artigo, talvez eu tivesse colocado também, mas isso foi posterior ao artigo. Outro dia, eu recebi um... Lá em São Paulo, o Ministério Público Estadual, tem um órgão técnico que se chama CAEX, que é Centro de Apoio, não sei exatamente o nome certinho, mas é muito conhecido como CAEX, que são os técnicos do Ministério Público Estadual, ficam reunidos e são chamados para as ações civis públicas e para os inquéritos civis. Outro dia, eu recebi um ofício do CAEX, num caso nosso que a gente tem de contaminação, é um inquérito civil que foi instaurado em, se eu não me engano, em 2012, bastante antigo, ficou muito tempo parado, ficou três anos, a última movimentação, ficou três anos no CAEX. Quando veio do CAEX, ele trouxe uma série de requisitos para aquela questão de descontaminação, e ele trouxe, dentre os requisitos a serem observados, participação da comunidade e participação dos atingidos. Me parece que, num caso de descontaminação no centro, no meio de São Paulo, onde tem um processo muito técnico da CETESB a ser cumprido, existem regulamentações, decisões de diretoria muito específicas. Eu acredito que a CETESB esteja muito bem capacitada para tratar das questões de contaminação, como estão também os órgãos aqui do INEA, que fica complicado a gente imaginar como o CAEX gostaria que a comunidade local participasse do processo de descontaminação técnica de um terreno imóvel, de um imóvel urbano. Então, a gente tem reunião semana que vem, eu vou verificar como ele gostaria que a comunidade local participasse, porque é bem diferente de um caso onde houve pessoas atingidas por um dano ambiental. Então, são tendências que aparecem e acabam replicando em diversas áreas. Algumas muito importantes, outras a gente vai entender ainda como funciona. E o outro caso que a gente... Um outro tema que a gente gostaria de tratar e que a gente faz brevemente no artigo, é tratar dos princípios do direito ambiental que o Ministério Público tem se valido. Então, o Ministério Público tem uma série de... E não só o Ministério Público, todos nós temos direitos do princípio de direitos ambientais a serem aplicados no nosso dia a dia. E o três que são relativamente... Dois que são relativamente novos e um que vem sendo aplicado há bastante tempo, e a gente teve agora uma decisão bastante interessante no acórdão do Código Florestal, das adiões do Código Florestal, o princípio da resiliência, que o princípio estabelece a necessidade de adoção de medidas de mitigação, prevenção e reparação do dano ambiental de modo natural, respeitando o processo natural e ecológico. No caso da Samarco, a gente tem esse princípio muito latente, muito discutido. o princípio da centralidade da vítima, que é o princípio que exprime o dever de inserir o atingido como protagonista da tomada de decisões relacionadas à recuperação do dano ambiental, e o princípio da proibição do retrocesso. Todos esses princípios são princípios muito importantes, mas eles têm que ser utilizados de acordo com o nosso ordenamento. E o princípio do retrocesso estabelece a necessidade de manutenção e de progresso das medidas legislativas protetivas ao meio ambiente. Mas também, depois que a gente tinha já finalizado o artigo, saiu o acórdão do Código Florestal, e eu trouxe aqui para os senhores um trechinho. Por quê? Porque o acórdão afasta o princípio utilizado, tanto o princípio do retrocesso, também como o outro que eu não mencionei, mas que é bastante famoso em matéria ambiental, que é indúbio pro natura. Se você tiver dúvida, vamos proteger o meio ambiente. Mas o acórdão deixa bastante claro que esses princípios, sim, precisam ser utilizados, mas eles não são superiores a outros princípios também existentes no nosso direito. Então, num caso concreto, você vai ter que verificar qual princípio você pode ou não utilizar, e não sair sempre com o princípio como motivo ou base para todos os seus pedidos. E eu trouxe aqui só um pedacinho de uma... Conforme foi ressaltado pelo ministro Luiz Fux, o princípio da vedação ao retrocesso não pode impedir o dinamismo da atividade legiferante do Estado, maiormente, quando não se está diante de alterações prejudiciais ao núcleo fundamental das garantias sociais. Então, para o advogado de meio ambiente é uma decisão bastante relevante, para que a gente possa afastar a utilização dos princípios para qualquer hipótese. E, por fim, quando a gente foca na atuação preventiva do Ministério Público, que é o que o artigo se propõe, a gente tem a gente traz muito brevemente um pouquinho da nossa experiência com inquéritos civis. Então, o inquérito civil é aquele procedimento ainda administrativo, que não existe o contraditório específico nele. O Ministério Público muitas vezes não ouve o empreendedor durante muitos anos no seu inquérito civil. Tem outros promotores e procuradores que, sim, já chamam, já intimam a parte para mostrar as suas razões logo de começo, mas não existe uma regra muito específica e há muitos inquéritos civis que ocorrem e que andam junto com o empreendimento. Tem promotor que gosta de instaurar um inquérito civil assim que é pedido uma licença prévia para analisar se teve e a rima, precisava ter e a rima, não precisava, a licença está sendo corretamente emitida. A gente traz também um pouquinho da figura do termo de ajustamento de conduta, um instrumento muito utilizado em matéria ambiental e muito interessante se for realmente negociado com cautela e com a vontade das duas partes de chegar a um acordo, o termo de ajustamento de conduta pode por fim a uma ação civil pública, pode impedir que uma ação civil pública seja iniciada e a gente pode evitar 10, 12 anos de conflito judicial e muita dor de cabeça para o empreendedor. A gente vê na atuação preventiva do Ministério Público a emissão de várias recomendações, lembrando que as recomendações do Ministério Público são recomendações não vinculantes, às vezes é bem difícil de você explicar para o seu cliente, ele liga, Roberta, recebi uma recomendação do Ministério Público, eles pedem ABCDE, FGHIJ, eu não consigo fazer isso tudo no prazo que ele quer, etc. Não, vamos analisar porque as recomendações não são vinculantes, são quase que sugestões do Ministério Público e você tem que verificar se aquilo está dentro do que você pode fazer e dentro do prazo que você pode fazer, talvez essas recomendações possam ser ajustadas dentro de um termo de ajustamento de conduta, onde você pode ali lidar com o prazo das obrigações para trazer o seu empreendimento, se for o caso, a regularidade ambiental. E, por fim, o que a gente não vê muito publicado a respeito, que é a ação preventiva do Ministério Público na garantia da manutenção e efetividade de políticas públicas ambientais. Então, o ministro Hermann Benjamin, ele idealizou um projeto bastante interessante para o Ministério Público e sinaliza elementos a serem estruturados e representados pelo órgão na formulação de políticas públicas. É algo que não é muito comentado e daria aí um outro artigo só para a gente falar sobre essa questão de garantir e manutenção das políticas públicas por meio da ação preventiva do Ministério Público. E daí, trazendo só breves exemplos, o que tem dentro dessas iniciativas? A especialização dos agentes, muito necessário, porque às vezes a gente vê técnicos que têm questões superrelevantes para lidar e às vezes não têm a expertise necessária. Então, o Ministério Público, nos grandes acidentes, por exemplo, tem se valido de experts que são contratados, são experts, assistentes do próprio Ministério Público, mas pagos pelas partes, em acordos, muitos deles em acordos prejudiciais, para que eles possam agir pela falta de capacidade técnica e braço mesmo de técnicos do Ministério Público. A manutenção e independência das políticas públicas em matéria ambiental, o estabelecimento de prioridades, então o que o Ministério Público deve focar, inclusive a programação de um planejamento estratégico para a alocação de temas mais sensíveis. Se a gente entra no site do Ministério Público Federal, que me chamou bastante atenção, existe uma página que fala os oito casos mais relevantes em matéria, não só em matéria ambiental, mas quais são os oito casos mais relevantes para o Ministério Público Federal. Ele elencou lá, são oito. dentre eles, um deles é Samarco, então um grande acidente, e são oito casos. Lava-jato, pelos motivos óbvios, um caso relacionado a um fundo de educação, um caso, que agora não me retorno, e outros cinco são casos ambientais. Um bastante antigo, que é o caso do Césio, os que não são muito novos aqui na sala vão se lembrar de ver na TV o caso do Césio, um caso bastante triste, então esse é um dos casos. O outro caso é o caso do Amianto, na Bahia, tem o caso Samarco, tem o caso da Operação Arquimédios, que é de corte ilegal de madeira na Amazônia, tem o caso do caso Hidro, que é, no norte do Brasil, um caso de poluição também por conta de uma grande chuva, e os outros três não são ambientais. Então, dos oito casos mais importantes tidos pelo Ministério Público, não sou eu que estou falando quais são os oito mais importantes, está lá no site, cinco deles são ambientais. Então, a importância dessa matéria no dia a dia do Ministério Público Federal. E o fomento ao aparelhamento do órgão ambiental, principalmente no que se refere à organização dos recursos materiais e técnicos, e, por fim, o acompanhamento dos indicadores de implantação das políticas públicas ambientais. Enfim, esse era o tema que eu me propus a falar aqui para os senhores, espero não ter sido muito longa e enfadonha, mas estamos também à disposição para as perguntas ao final das apresentações. Muito obrigada. Aplausos. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma